Oi pessoal, bem-vindos à Fazenda Lindeza. Estou aqui para apresentar o mais novo lançamento dos adubos orgânicos Boston Lata. Olha, eu te pergunto, você não quer um alimento mais natural para a sua vida? As suas orquídeas também. Aqui está o novo pó mágico solúvel. Só lembrando, a lata é super fácil de abrir e super tranquilo de usar. Assim você vai se sentir mimada, assim como eu. Vem até com colher medidora. Abra o zip e sinta o cheirinho do campo. Respire e relaxe. Pegue um litro de água e coloque uma colher de pó mágico. E aí, mexa. Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo! Mexe, remexo e pronto! Agora é só regar direto no solo. Direto no solo. Como se eu fosse for, você me arra. Como se eu fosse for, você me enxerga. Como se eu fosse for, você me arra. Gente, olha como rende! Rende muito! Suas orquídeas vão se manter lindas e saudáveis. E muito floridas. Feche a embalagem para conservar o produto sempre fresquinho. Guarde a colherzinha e se sinta tranquilo. Tenha sua latinha sempre em local seco e arejado. Quando o pozinho acabar, é só pedir mais. Nunca jogue fora a sua lata. Olha como ela é linda! Siga as dicas para reutilizá-la. A natureza agradece. Boa vida para todos vocês e um muuuito obrigada! Boa vida para todos vocês.